Música Olá amigos telespectadores da nossa TV Assembleia Sejam bem-vindos, com a graça de Deus, com a sua audiência Estamos iniciando mais um programa Entrevista da Hora Como sempre, um assunto interessante, polêmico e muitas vezes importante Na maioria das vezes, assunto que lhe interessa E nessa oportunidade, vamos tratar de um assunto super importante, sim Vamos falar de bullying E para falar sobre esse assunto, estou recebendo aqui nos nossos estúdios Edilene Machado, subsecretária de Educação Municipal aqui de Cuiabá A quem eu cumprimento e agradeço pela presença Obrigada Bom, a Prefeitura lançou um programa no último dia 11 de junho A respeito da prevenção do bullying Combate ao bullying Combate Qual é o nome desse programa, como é que se deu isso E por que do lançamento nessa época do ano Nosso programa chama Sem Plateia Não Tem Bullying Por que que a gente começou e entendeu que é necessário fazer um trabalho Não só com os alunos da rede do município, mas sim com os alunos do município de Cuiabá Não a rede municipal, na realidade Então nós convidamos Estado, convidamos unidades particulares, filantrópicas E o nosso maior foco é a plateia O bullying não existe sem a plateia É a plateia que fomenta o aumento desse bullying Em 2017 nós fomos acionados por algumas escolas com o fato da baleia azul Baleia azul era um cyberbullying onde levavam as pessoas a mutilação, a depressão Até mesmo a morte aconteceu casos lá no norte do país Isso, e aí a gente preocupada, né Já desde o ano passado a gente estava vendo uma forma de começar o lançamento do programa Nós tivemos, nós temos aí toda a violência que acontece principalmente na escola Porque o bullying é um fenômeno quase que exclusivo da escola, né Onde é por ser um conflito insistente todo dia, cotidianamente Recorrente, né Então aí repetido, e aí então isso acontece sempre na escola, no mesmo horário Ou na hora do intervalo, ou na hora da saída, ou na hora da entrada A hora que não tem um profissional próximo, né Então a nossa preocupação foi essa E aí a gente promoveu essa campanha, né Nós tivemos o início dela dia 11 com a palestra com o Jackson Carvalho O Jackson ele faz parte da Escola da Inteligência É um programa que o prefeito Emanuel Pinheiro fez questão desde o início Da sua gestão de colocar, porque o lema dele é trabalhando e cuidando de gente E não tem como educar e essa criança aprender sem a gente cuidar da parte emocional dessa criança A Escola da Inteligência, para quem não conhece, é um programa onde a gente trabalha a questão da emoção O sócio emocional dessa criança, né O ano passado trabalhamos com 5 mil crianças, esse ano estamos com 15 mil E aí o Diego veio fazer essa palestra sobre o bullying, foi fantástico Quando terminou a palestra ele convidou algumas pessoas que deram depoimentos, professores e assim Houve choros e acho que satisfação, porque é um assunto que as pessoas não falam Antigamente existiam, mas não era tão falado como hoje, né Ainda é um assunto espinhoso, né Ainda é Agora, antes da gente aprofundar um pouco mais no projeto Um projeto muito interessante, né Diga-se de passagem Qual é a... Como é que se impacta na convivência da criança No ambiente escolar e também em casa Quais são os sintomas que a mãe, o pai O responsável por aquela criança Que está sofrendo o bullying Deve observar para detectar Que ela realmente está sendo submetida a esse tipo de prática aí Por parte de um agressor que comete o bullying É Normalmente a criança é apaixonada pela escola A partir do momento que a criança Fala que ela não quer ir para a escola O pai já tem que observar Tem que observar, tem que acompanhar Tem que estar indo na escola O pai precisa... O mais importante do trabalho que a gente faz É com a família Porque sem o pai, sem a mãe dessa criança A escola sozinha não vai conseguir o resultado Porque na escola ele passa 4 horas Em casa ele passa 20 Né Então a gente precisa dessa parceria com os pais Então o pai tem que observar muito A gente sabe que hoje Nós tivemos aí o ano passado O Viviano Mosek Ela fala dessa lacuna Antigamente a mãe ficava em casa E cuidava dos filhos Hoje não Hoje trabalha pai, mãe e até o irmão mais velho Então a criança fica muito só Então a criança fica aí O pai sai de manhã A criança está dormindo Ele chega à noite e a criança está dormindo E a gente precisa de tirar um tempo para o filho O filho é o maior patrimônio da sociedade Tanto dele como da sociedade de uma forma geral Tem outros sintomas que podem ser observados Além desse de não querer ir para a escola? Tem, olha A criança quando ela já está num processo maior Ela normalmente acha comum andar de blusa de manga comprida Esse processo é quando ela já está se mutilando Se cortando, né? Ou quando ela está com algum hematoma Às vezes ela até se machuca Ou alguém a machuca E ela não conta para os pais, né? Então o pai tem que tomar Observar esses pontos da criança, né? E já procurar a escola Agora, você tem algum caso assim Que tenha te marcado Ou alguma experiência que foi lhe contada A respeito de bullying Assim, uma coisa mais extremada Desde a mais amena A mais extremada Você tem alguns casos que você possa enumerar? Ou recordar com a gente? É, nós temos o depoimento Inclusive na palestra do dia 11 Nós apresentamos o depoimento De uma aluna aqui de Cuiabá Que ela colocou Primeiro um pouco do racismo Porque ela é negra E segundo Porque ela sabia mais Ela, por ser uma menina Que tinha um conhecimento melhor Se destacava na sala Se destacava Então o bullying Não é só por alguns defeitos Mas às vezes por alguma qualidade Que o agressor não tem Então ele pega de vítima Então não é só aquela criança Que é recatada Que é quietinha Que é tímida Essa já é uma vítima Quase que certa, né? Mas a criança A menina bonita O menino bonito Tudo isso é questão de bullying Dentro de uma unidade escolar Então a gente tem que ficar Prestando muita atenção Então essa menina Ela foi assediada Pelos colegas Em formato de bullying O tempo inteiro E aí ela conseguiu se superar Porque a mãe de uma colega Percebeu E era psicóloga E fez a intervenção Junto com a escola A gente sabe A gente fala com relação A criança Mas esse tipo de No adulto Já seria uma coisa Mais como Tida como Configuraria Mais como assédio É assédio Fora da escola A gente fala Ou violência Ou assédio Isso Mas também Normalmente Essas crianças Podem carregar Ao longo da sua jornada Escolar E profissional Depois Essa passividade Ou não Não Normalmente A criança Que é vítima Ela vai ser Ela não vai conseguir Se superar Se ela não tiver Um acompanhamento Ninguém está dizendo Que alguém vai querer Se pedir para ser Sofrer bullying Não é isso que eu estou dizendo Mas que no decorrer Da sua formação Tanto escolar Como no ambiente profissional Depois Ela acaba ainda Tendo essa vulnerabilidade Isso Suzano Suzano Aqueles meninos Que invadiram Segundo o estudo Que não é divulgado Claramente Mas fica muito claro Para a gente Que é educador Aquelas crianças Foram vítimas de bullying Então elas voltaram Na unidade Para revidar Isso é muito comum Porque ela sofre Até certo ponto Depois ela Vai agredir também E quem que é essa vítima Essa criança mais tímida Essa criança que tem um problema Quem é o agressor É aquela criança Que é vítima Principalmente em casa Aquele pai Que é agressivo Aquela família Que é agressiva Aquela discriminação De um irmão De um vizinho Ou de uma situação Então Esse agressor Ele precisa se dar bem Por isso que a gente fala Sem plateia Não tem bullying Se tem Tem as pessoas Que assistem E que falam Que gostam Que aplaudem Que divulgam Como dizem No popular Que dão corda Que dão corda Isso Aí isso cresce Apelido A brincadeira Tudo isso continua Mas se essas pessoas Ignorarem Então o que que a gente Qual que é o trabalho nosso Da rede hoje É tirar a plateia É conscientizar Essas crianças O mal que isso A criança que é vítima De bullying Ela Ela emocionalmente Ela está o resto da vida Como se diz Condenada É uma coisa que ela Jamais vai esquecer É um trauma psicológico Muito grande É um trauma psicológico Muito grande A violência A violência psicológica É muito maior Às vezes Do que a física Deixa eu te perguntar Outra coisa Edilene Eu estou conversando aqui Para você que está chegando agora Com a secretária de Junto de Educação Aqui do município de Cuiabá A Edilene Machado Edilene Você tocou num assunto Aí num ponto Que não pode passar despercebido Que essa questão Que nós infelizmente Vivenciamos Assistimos Lá em Suzano Houve outros casos Acredito que não foram Nem os últimos Nem os primeiros E nem foram os últimos Aqui na capital Ou no interior Nessa Nessa sua convivência Como gestor escolar Você tem notícia De como é que está a situação Não só na rede municipal Porque você tem contato Com outras Com outras profissionais Com outras colegas Como é que está isso aí Logo depois de Suzano Nós tivemos um caso Uma simulação parecida Numa escola particular E até a família Teve que mudar daqui Isso, isso E assim O que a gente Que eu escuto muito Que eu ouço muito Principalmente de alguns pais Que a gente conversa muito Nós temos uns grupos Que a gente conversa muito O índice é muito grande Na escola pública Por coincidência A gente ainda vê muito menos Do que numa escola particular Você disse da possibilidade Do aluno ir armado Para a escola Ou ameaçado Não é nem ameaçado É o bullying mesmo em si Porque a violência É comum de criança Então aí existe mais Mas assim Hoje é mais ou menos A média de 43% Da criança em idade escolar Isso no nível de Brasil Ela passa por algum tipo de bullying Ela sofre bullying Então assim É um trabalho Que é preocupante Quem começou um trabalho Há dois anos atrás Está magnífico Apesar que tem que ter Uma sociedade Na forma geral Precisa estar junto Foi a Finlândia A Argentina Também está fazendo Um trabalho muito bom Nós estamos começando agora É uma nascentes É só uma sementinha Mas aí a gente já Procurou o Ministério Público Já procurou A sociedade civil Várias instituições E a gente precisa De trabalhar isso Isso aí É um Simples fato Respeito Nós precisamos Voltar A nos respeitar Está acabando o respeito As pessoas não se respeitam Lá em São Paulo Esses dias As crianças quebraram Uma sala de aula Com o professor dentro Professor É É É Antigamente Era o profissional Mais respeitado Ainda é Em alguns lugares E aqui não Aqui está muito vulnerável Teve casos Inclusive De agressão Mesmo física De bater no professor Física Várias E outra Isso é Sem distinção De classe social De um agressor Nível econômico Gênero Isso não interfere Não interfere Eu vi um caso De uma menina Que entrou na sala de aula Não sei se você já Teve visto isso aí Está até na internet Um vídeo desse aí Que ela chegou na sala E foi tirar a satisfação Com o professor Por causa de uma nota O professor falou Que não ia Revisar a prova dela E ela bateu no professor E não é grande não Uma menina Até na estatura Mediana Encarou Bateu no professor Agrediu Isso é um pouco Reflexo da violência Que ela sofre em casa Isso que eu ia te perguntar Esse agressor Nós estamos falando Da criança que é vítima Agora O agressor Tem algum trabalho Algum tratamento Eu acho que é tratamento mesmo Alguma atenção Dedicada Para isso Que muitas vezes Pode também ser vítima Em outra situação Quatro pessoas Que a gente precisa Trabalhar E que está dentro Desse programa Nós fizemos dia 11 Com o professor mediador Dentro de cada unidade Tem que ter o professor Que ele vai detectar E resolver os conflitos Certo Então esse professor Ele vai passar Por uma capacitação Com psicólogos Com psicopedagogos Com fonoaudiólogos Com pessoas Que entendem um pouquinho Dessa questão De inteligência emocional Para estar fazendo Essa intervenção Não adianta Fazer a intervenção Se você não tem O conhecimento Piora Então nós temos O professor mediador A abordagem tem que ser Muito criteriosa Diz como Tem que ter muito cuidado Porque a palavra Que você usar Se for errada Você vai prejudicar Ainda mais a situação Certo Entendeu Aí nós temos A plateia A plateia As pessoas precisam Falar Está acontecendo isso Está acontecendo E não assistir E muito menos O cyberbullying Divulgar Porque tanto quem Faz as vinhetazinhas Né Prejorativas Alguém E As memes Ah é As memes E quem compartilha Também Acaba sendo É tão agressor É tão agressor Como quem fez Né Nós temos aí E aí nós temos A vítima E o agressor Esses dois precisam De cuidado Mas para isso Nós precisamos Resgatar a família Por isso que no dia 13, 14 Nós fizemos o trabalho Com as famílias No dia 28 Agora nós vamos Ter uma caminhada E nós convidamos Várias instituições Escolas particulares Estaduais Nós vamos sair ali Da praça Em frente à prefeitura E vamos lá Até a praça Antiga Da antiga Gabriela Ali Santos do Bom Santos do Bom Então nós vamos Fazer essa caminhada Ali posto do Liceu Cuiabana Isso Nós precisamos Que a comunidade A população Cuiabana Nos ajude Abraça a cause Né E aí nós vamos ter Lá em julho Dia 4 e 5 Ou 5 e 6 Dia D Na escola Cada escola Vai fazer a sua Mobilização De combate ao bullying Né Sem plateia Não tem bullying Esse que é o nosso tema E lá no dia 20 de setembro Nós vamos fazer um fórum Onde toda a comunidade Escolar E a sociedade civil Pode estar apresentando Algum trabalho Que desenvolveu Nesse período De combate ao bullying Agora com relação Vamos mudar um pouquinho Só o viés Aqui O eixo Para a questão do rendimento Na sala de aula A questão de notas Tanto do agressor Quanto da vítima É Às vezes não tem distinção Muitas vezes os dois São destacados Na sala de aula Talvez exista Essa rivalidade E também A questão De um se destacar Mais que o outro Que possa Vir a provocar E acirrar Essas provocações É A vítima Ela normalmente Ela tem uma capacidade Intelectual Maior que o agressor Por isso que vira vítima Então ele vai na fisicamente É Então ele vai na fisicamente Mas assim Com o tempo Essa criança Ela realmente Ela vai se afastar Ela afasta do professor Ela afasta dos colegas Ela afasta da família Ela afasta de todo mundo Então isso prejudica Muito Essa Quando você não tem A interação Social Você não consegue Adquirir o maior conhecimento A criança precisa Da convivência social Porque sozinha Ela não aprende Né E esse rendimento Acaba sendo comprometido Fica comprometido Dos dois Dos dois Bom Nós estamos aqui Conversando com A Edilene Machado Secretária de Junta De Educação Aqui da Secretaria Municipal De Educação de Cuiabá Quero agradecer mais uma vez E gerente para sua presença Deixar para você aí Microfones e câmeras Para suas considerações finais Ou de repente Abordar algum aspecto Que nós De repente Deixamos De abordar Aqui na entrevista É muito interessante Que os pais Os profissionais Na educação Abracem essa causa Nós precisamos De fazer Uma mobilização Realmente No município De Cuiabá Para que todos Juntos Diminui essa violência Porque no final Das contas Isso vai ser Uma tragédia Ou um suicídio Né Ou Uma violência Na escola Um transtorno Psicológico Então a gente Conta com a participação De todos E todos estão convidados Principalmente agora Dia 28 Para a nossa caminhada Para a paz na escola Que horário que é? Das 8 horas da manhã A partir das 8 horas da manhã Nós vamos sair lá da praça Em frente à prefeitura 28 é sexta-feira Sexta-feira Né Aí no dia Aí você me disse Que nos dias 4 e 5 Ou 5 e 6 É na escola O dia D da escola Né E 20 de setembro É o fórum De onde todo mundo Vai estar colocando O trabalho que fez Durante o ano É o dia que se comemora O dia internacional Do bullying Né O que é bully? Bully Significa A pessoa violenta Né Isso em inglês Então É esse daí Que a gente Quer combater Quer combater Edilene Muito obrigado Um prazer E agradeço a vocês Pela oportunidade Ok Nós estamos aqui À disposição Da prefeitura Das prefeituras Do cidadão Mato Grosense Para informações Como essa Que a Edilene Machado Acaba de nos trazer O combate Hoje no caso Foi o combate ao bullying Mas a sociedade É sempre bem vinda Você é o nosso convidado Eu agradeço Pela audiência E você sabe Que nós temos Um encontro marcado Aqui na nossa Grade de programação Eu aguardo você No próximo encontro Fiquem com Deus E até lá Música 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 Música